Olá, curiosos do canal Game Consciências! Eu sou o Guilherme Castro e tenho mais um vídeo aqui para você, dessa vez continuando a nossa série de Green Road. E vamos lá, parece que os progressos já estão melhorando e as coisas estão webcamzando aqui, né? Essa webcam aqui, eu estou testando aí das melhores plataformas para ela, mas está dando certo, está dando certo. Vamos lá então, os progressos no game, as coisas já estão fluindo, parece que as coisas já estão tomando forma, né? A galera já está vendo aqui, reclamam, falaram do telhado, já falaram de muitas coisas, dos búfalos aqui já estão rolando. A galera está comendo aqui, tem sangue, parece que os búfalos estão vomitando. Opa, trabalhou fazer casaco, quem é que está sem casaco? O inversos. Temos leite ali, quem que é? Trabalho completo, fazer casaco, mas o inversos está sem casaco. Calma aí. Inversos, cadê você, inversos? Inversos, por que você não põe o casaco, cara? Saúde, equipamento. Casaco, você está com a troca de pano. Ó, mas ninguém está com... É um positivo gamer. Cara, por que você está com a roupa rasgada? Ah, está pobre. Não está rasgada. Tá. Só o inversos que está sem roupa. Aqui. Ah, ele está indo lá pegar. Agora sim. Beleza. Alguém está com a roupa rasgada. Escológicos estão usando roupa rasgada. Ele deixa um triste. Positivo. Forçado. Pobre. Será que é essas camisas aqui? Ah, então larga. E você pode... Tá, larga isso aí. Vamos ver. Largou? Largou. Não. Esse aqui você pode vestir. Ae. Você ainda está pelado? Sentindo mal, comeu sem medo. Ae. Tu vem cá. Pegam as vestimentas aqui de castor. Tudo a ver com você, cara. Positivo gamer. Vai botar os castorão aqui. Isto. Os castorzão. Olha só. As coisas já começam a fluir, cara. As coisas ficam legais. Fica massa, rapaz. Fica massa. Deixa eu acender essas luzes aqui. Dá uma diferença. Oh. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Pesquisa terminada de hidroponia. Permite construir bacias de hidroponia para cultivar plantas rapidamente dentro da sua casa. Beleza. É o que a gente vai querer. Esse aqui... Vai ter que... Vai ter que dar um fim nisso aqui. Como é que é? Não dá para triturar, não? Tá. Agora a gente tem que preparar a hidroponia para cá. Na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero abrir espaço para a gente fazer hidroponia nessa região. E aqui, eu sei lá o que eu faço. Aqui está quase. 79. Aqui tem batata também. Tem batata para caramba. Tá. As coisas estão fluindo. Então, espera aí. Vamos ver. Eu quero deletar essa zona. Falta pouco para nascer mais algodão. Mas tem bastante algodão. Esse inverno a gente vai aguentar bem. Pelo visto. Permitir plantar. Beleza. Vamos deixar acabar isso aqui. Depois a gente entra com a hidroponia lá. Beleza. Agora, vamos para a nossa bancada de pesquisa. Vamos aqui designar pesquisas. 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 Órgãos. Fabricação de carpete. Metalúrgica. Produção de drogas. Uau. Refinação. Pasta de nutrientes. Ah, até que pasta de nutrientes a gente não precisa. Luz colorida. Portas automáticas. Televisão de tubo. Cama hospitalar. Multianalizador. Bomba de umidade. Energia geotérmica. Torretas de esparo. A gente não precisa. Metalúrgica. Acho que pode ser uma boa, hein? Metalúrgica. A gente pode preparar metalúrgica. E a galera já está aqui assim. Isso, ó. Já vai dar um ar melhor, né? Vamos aqui. Estrutura. Parede. Blocos de calcário. É o calcário que a gente tem mais? Pera aí. Calcário. Calcário. Ardósia. Cancela, cancela, cancela. Ardósia. Estrutura. Estrutura. Parede de ardósia. Beleza. A galera está destruindo ali. Parece que já está fluindo um quartinho novo, ó. Aqui. Desconstruir essa parada. A galera está desconstruindo ali. Daqui a pouco a gente já pensa no carpete também. Aqui. Deixa eu ver. Comida a gente tem bastante. Então, permitir plantar? Não. E permitir plantar? Não. Na hora que colher tudo, colheu. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos tentar fazer esses progressos aqui. A galera está meio que... A gente vai ficar bonito aqui, cara. Eu acho. Realmente vai ficar legal. Realmente um quartinho a mais aqui vai dar uma cara que... Puxa vida. A galera vai viver até mais feliz aqui. Aqui. Fecha aqui também. E a gente pode, daqui a pouco, tentar desmontar isso aqui e organizar essa parada. Ela está construindo as pedras lá. Pouca medicina. A gente pode ver também esse xorigum aí, que é um esquema que a gente planta aí. Vamos ver. Ó. Tem pouca... Ah! Saquei também. O que me disseram aí o Blaze. Eu quero construir uma cópia disso. Será que aqui dá certo? Na verdade, se eu fizer isso aqui assim... Vamos ver. Aqui já dá. Beleza. Porque aqui está bloqueado, cara. A energia ólica está bloqueada. Aí aqui eu mando desconstruir isso aqui. Né? Né! Aí sim faz sentido o que eu estou fazendo. A geladeira tem bastante comida. Parece que as coisas já estão fluindo e a gente precisa de madeira, né? Vamos aqui. Arquiteto. Ordens. Vamos cortar essas árvores aqui. E vamos ver se a gente consegue colher. Tem alguma coisa para colher aqui? Nada. Vamos olhar aqui em cima. Tem bastante árvore nesse ponto aqui. Pode cortar isso aqui. Que que é isso? Uma pequena... Um pequeno rebanho de trumbos. Ah, rapaz. Quem que é o melhor aqui? Para adestrar guarda controle domador. Pô, a gente consegue, hein? Eu acho que consegue. Vamos tentar domesticar essa parada. Se conseguir... Conseguiu. A variação. Uma das suas máquinas aquecidor quebrou. A gente conserta lá. Não é problema. Aqui dentro ainda está quente. O inverno... Esse inverno... Eu me... Eu esperava que a gente ia passar pior. Realmente eu esperava que a gente fosse passar pior. E daqui a pouco eu posso tentar abrir isso aqui também. Vamos aqui tentar desconstruir. Essa parada, ó. Isso aqui. Desconstrói. Aqui também. Claro que eu vou poder desconstruir isso aqui. 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 Crise de energia, rapaz. Aqui. Desconstruindo isso aqui tudo, hein? Crise energética, cara. A galera não vai resolver esse problema de energia, né? Pelo visto. Tem comida aqui? Tem. Tem comida pra caramba, velho. Tem comida demais. Consertando lá. Madeira ainda não tem. Precisa... Pelo menos um dos colonos não terão roupas... Cara, você está sem roupa de frio? É isso? Jaqueta de pano ruim. Peraí, vamos lá. Precisa... Pelo menos um colono não terá roupa de frio quando a estação fria chegar. Já está no frio, né? Animal faminto. Dude. Cara, por que está faminto? Peraí, vamos lá. Animais. Ahn... 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 Beleza. Acho que a galera está ali de boa. Esse inverno parece que vai acabar, cara. O inverno vai-se embora. Ó, beleza. A galera está desconstruindo isso aqui de uma maneira. Olha só! Olha! Uou! Eita. Peraí, calma. Estrutura... Agora aqui. Aê. Aqui. Agora esse aqui vai ficar legal, cara. Vai ficar bonitão. A galera vai curtir esse aqui, o visual. Ahn... Ardosa rústica. Iluminado. 50%. Tá bacana. Olha a galera construindo ali. O gerador. Aí, agora ele vai funcionar. Beleza. Ninguém vai plantar lá. E eu acho que esse hidroponia ali gasta energia, né? Eu acho que essa parada gasta energia. Boa! O Burger Sex foi esperto em fazer construção ali, né? Para fechar essa parada. Porque senão o inverno ali complica. Ahn... Acho que a gente precisa fazer mais um casaco. Porque o Science Man não tá bonito, não. Parece que o Science Man não tá bacana pra... Pra ficar aqui no frio, não. Ó... O negócio já começa a tomar uma forma legal, velho. Isso influencia no esquema? Ó... Já tem energia. Começar a carregar as paradas. Que parada que é essa aqui, hein? Um alce. Mas a gente tem comida ainda. Tem bastante. A gente tem comida. Dá pra aguentar. Dá pra aguentar. Comida aqui, dá pra aguentar. Depois eu posso ver o carpete. A gente vai acumulando bastante... É... Não tem muito algodão, não. Mas que parada que é? Ah... Tem que ligar aqui, né, cara? Não adianta nada. Ah... Eletricidade... Condutor elétrico. Aqui. Aí, aqui. Ah, vai assim mesmo. Não tem problema, não. Vai ficar a melhor coisa do mundo, não. Mas tá valendo. Educraft trabalhando ali. Galera de boa. Na Lagoa. Tranquilo. Quente. É o que a gente quer. Aqui dentro também tá quente. Tá quente. Temos pedra. Que há pouca energia. Precisa de roupa de frio. Sai em cimenta passando frio. Cápsulas de carga. Vamos lá. Ah... Que caiu aqui? Aço. Beleza, aço. Uau, aço. Aí, ó. A gente já tem umas caminhas aqui pra visita futuramente. Eu posso pensar no carpete. Temos aqui já. Temos aqui já. Aqui tem uma cama também, né? Mas o Positivo Game preferiu dormir ali, né? Vai entender. Ó, aqui pode tirar. E a gente já vai tentar melhorar esse esquema aqui daqui a pouco. Opa, colapso mental. Adrian. Folha de fumo? Cara, mas eu não deixei ninguém fumar essa parada, velho. Como é que essa galera tá fumando? Onde que o cara achou folha de fumo aqui, velho? Eu mandei proibir, velho. Eu mandei proibir. Como é que eu ponho fogo nessa parada, hein? Fumar. Caramba, velho. Eu não deixei o cara... O cara quis fumar lá, velho. Não era pra fumar, velho. Não era pra fumar. Tá errado isso. Tá muito errado. Ah, construindo as coisinhas bonitas. Talvez eu possa fazer uma escultura também de... Pedra ali que tá fazendo. Tá desenvolvendo. Ó, inversos. Errou. Tá. Construí errado. Beleza. Aqui, eletricidade. A gente já vem aqui, ó. Beleza. A gente pode trazer um pra cá. Beleza. Aí eu vou construir... Mobília, né? Mobília... Não, é luminária. Não é lâmpada solar. Aqui. 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 E aqui. Fica tudo iluminado. Enquanto parece que tá iluminado. Aqui tá bom. Ah, por que que tá com problema de energia? Não entendi. Vamos aqui. Tá sem conexão, é isso? Arquiteto... Eletricidade. Ah, tá. Sacaste. Quais são os problemas aqui na região? Daqui a pouco ali vai ter energia também. Exaustão. Adrian, o que que tá rolando contigo, cara? Ah, tá. Lógico que tá doidão. Tá doidão. O cara tá doidão, velho. Pesquisa metalúrgica também. Foi terminada. Galera trabalhando horrores ali. Beleza. Temos um colônio desocupado. Blaze. O que que tu tá fazendo de errado, cara? Vamos ver aqui, ó. Social. Animais. Mineração. Artístico. Pesquisa. Ah, tá. A gente vai resolver esse problema seu aí. Pesquisa. Próteses. Produção de drogas. Fabricação de carpete. Carpete. Vamos ver se a gente consegue futuramente carpetear aí. Cara, já vai tomando uma forma legal, né, velho? Essa colônia assim de... Eu acho que fica legal. Uma colônia de mármore que fica mais bonitinho. Né? Daqui a pouco a gente pode tentar fechar isso aqui também. Estrutura. Aqui. Vai rolar. Isso aqui. Friozão pra todo mundo, velho. A galera vai passar frio aqui. Pesado. Mas a gente resolve isso aí. Vamos ver. Vamos ver o que que ele vai desconstruir aqui nesse esquema. Ahn... Vou construir aqui também. Estrutura. Parede. Ordóxia. Aqui eu vou limpar também. E vou fechar. Já vai ficar bonito, né, cara? Já vai começar a tomar forma. Isso é bom. Quando começa a tomar forma, toma forma. Ae, tomando forma. E agora a gente está construindo lá, hein? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ahn... Pera aí. Animal. Temos um animal louco. Mas antes disso aqui. Vamos fechar essa parede. Fecha essa parede aqui também. E a gente vê que animal que é esse loucão aí da vida. Mata esse bicho aí, ó. Quem que está com arma, hein? Ahn... Social equipamentos. Ah, tá. Não tem nada. Ae. Ae. Vai atirar. Boa. Mais comida para nós. Ah, eu mandei o bichinho ser doidão. Eu vou tentar botar mais múfalo ali também. Ó, filho. O negócio já começa a tomar forma legal. Fica bonitinho. A colônia, né, velho? Fica mais segura. Fica mais estável. E eu estou jogando no... No modo mais fácil, então... Para mim que ainda sou novato no... Caralhão. Aqui, ó. Tem luz. Tem tudo bonito. Aqui vai ser um quarto de prisioneiro. Galera construindo ali na boa, na moral. Está escurecendo. Ainda está de dia. Então vai demorar um tempinho. Vou mandar desconstruir esse esquema aqui de... Não tem necessidade. Já que a gente tem energia suficiente. A gente não vai ter crise energética. Inversos falhou também. Os arenitos da vida. Galera construindo bacana. Olha só. Eu vou melhorar essa cama também, né, velho? Posso colocar umas camas de casal. Acho que rola. Daqui a pouco, na hora que a gente tiver... Eu proibir plantar aqui. Os caras plantaram? Não entendi essa não. Mas aqui, ó. Ordens. Eletricidade. Produção. Bacia hidropônica. Então é aqui que a gente vai tentar fazer isso aí, ó. Vamos ver se eu consigo fazer um esquema bonito. Aqui. Na verdade aqui, ó. Ahn... Ahn... Aqui embaixo, talvez... Vai, cancela. Cancela. Ahn... Arquiteto. Vamos aqui pegar a lâmpada. E eu preciso... Colocar bacia. Aqui, ah, ele pega. Isso é bom. Vamos aqui. Aqui... Ele pega assim. Aqui. Vou fazer mais uma. Aqui outra. Pera aí, vamos ver. Aqui dá pra colocar outra. Ele entra ali? Aqui. 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 Aqui, bacanão. Isso aqui? Tá meio errado. Aqui também. Pera aí. Aqui eu quero a marcação. Arquiteto. Vamos deixar a galera rodando lá? Aqui. Nem sei se isso aqui vai dar certo, né, cara? Aqui cabe outra? Não, né? Se eu colocar outra aqui... Posso colocar um esquema desse aqui. Aqui cabe outro? Não. Aqui cabe mais um. Aqui. Aqui vai no C. Cara, não tá a melhor disposição de todas, não, mas... Aí. E qualquer coisa, não, mas vamos ver. Sei lá se os caras entram ali. Mas vamos ver. Como é que vai ser o esquema, meu Deus, rapaz. Ai do céu, velho. Tu tem que vir pra cá. Ah, pera aí. Ah... 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 Vai aqui, ó. Aí. Foi mal, cara. Mas vou ter que te tirar. É daí. Ah... Indefinir. Aqui também. Indefinir. Aí. Se o cara passar frio ali não rola, não. Beleza. Já melhorou. Ih, os caras tão ouvindo os barulhos ali. Positivo gamer. Positivo gamer vai ficar P da vida. E aqui a gente pode construir também... Ah... Estrutura mobília. Estrutura. Parede de ardose aqui. Aqui parece que a gente tem que construir eletricidade. Ele desconstruiu o fio ali, né? Vai entender. Aqui eu vou mandar... Vai. Vamos pegar o desconstruir aqui. Aqui. E eu vou mandar construir uma estrutura. Aqui, ó. Cancela e cancela. Aí. Bom que a galera constrói ali. Aí vira uma salinha. Aqui não precisa, né? Beleza. A galera tá construindo os esquemas aqui. Tá. Plantar batata? Não. Quero... Algodão. Lúpulo, folha de fumo, morango, arroz, raiz medicinal e depois. Beleza. Algodão. A galera vai construindo ali. Beleza. Acho que o esquema vai ficar legal. A gente plantar ali. Eu acho que vai nascer mais rápido, né? Beleza. A galera trabalhando aqui. Bacana. Tá tomando forma, hein? O carpete ali também. Tá produzindo. Comida tá boa. Risco de colapso. Burger sexy. O que que tu tá, cara? O que que é? Problema nas costas. A gente tem que resolver isso aí com a prótese, né? Olha a comida, velho. Olha que beleza. Como é que as coisas começam a fluir, né? As coisas começam a fluir. A galera tá trabalhando bem. No próximo eu quero tentar. É o seguinte. Vamos fazer uns casacos aqui. Uns cinco casacos. Aí aqui, na verdade, eu quero algodão, velho. Como é que eu posso copiar isso aqui? Construir cópia. É o que eu devia ter feito, né? Então, vamos lá. Vamos botar aqui. Algodão. Algodão. Beleza. A galera vai construir ali. Aí, tá construindo. Aqui, ó. Vou ter que cancelar. Cancelar. Aqui, é. E aqui, produção. Aqui, dá pra ficar, né? Vamos ver a lâmpada. Ela pega ali? Aqui, você pode cancelar isso aí. Tá pegando essa região toda? Tá. Posso construir mais um esquema dessa aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar um esquema de cópia aqui. Aqui não vai ser batata. Aqui é algodão. Constrói cópia. E você põe a cópia aqui. Beleza. Então, gente, ó. Acho que a gente já tá fazendo uns progressos bacaninha. Né? Eu tô construindo. Olha só. Já tá ficando bonito. Mais organizada essa parada aqui. Tá ficando organizadinho. Não tá? Pelo menos tá parecendo que tá. Aqui. Constrói essas paradas. Tá ficando mais organizada. Tá ficando. Aqui já tá gerando energia. Viu? As coisas já estão progredindo. Estão progredindo. Já tem uns múfolos aqui. Daqui a pouco vai rolar lã também. Crescimento de lã. Tá rolando. Daqui a pouco a gente pode chamar uns caras aí. E tentar fazer uma nova colônia em algum ponto. Quem sabe. Ó. A galera tá bacana ali. Vamos construir uma estrutura. Aqui. Pare de Ordozer. Aí eu vou tentar desmontar esse aqui. E não tá vindo ninguém cara. Eu posso mudar ou. Revisão do cenário. Mostro. Hum. Perga colônia. Opções. Mudar idioma. Abrir. Escolher narrador. Pacífico. Ahn. Tá. Construtor de base. Vamos colocar algum desafio agora. Agora que a base já tá tá legal. A gente pode colocar uns desafios aí. Agora sim. Que comecem os desafios. Cara. E na verdade aqui é algodão rapaz. Algodão. Algodones. Isso aí. Que a gente pode começar a pensar capturar alguém. Aí. Que eu tenho que fazer as torres né. Torres. Cadê? Afinação. Forno. Porta automática. Morteiro. Espuma. A bomba. Cadê? Cadê as torres? Opa. Invasão. Aí. Agora. Agora. Agora que a baralha fica legal rapaz. Agora que a baralha fica legal. Nossa senhora. Que carnificina que é essa que rolou aqui. Vixe. Rolou uma carnificina louca. Vamos lá. Quem é que tá. Cabeluzão. Vai. Ataca lá velho. Pera aí. Vamos ver primeiro quem que é esse cara né. Saúde. Caráter. O cara é muito ruim. O cara é muito ruim. O cara é muito ruim. Matar ele mesmo. Que que é isso aqui? É ouro? Rapaz. Temos ouro ali também. Ordens minerais. Aí. Vamos só atacar isso aqui. Tá chegando? Não, não. Tá. Atira. Não. Vata. 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 Meu filho. É o único que tem uma arma descente aqui cara. Pera aí. Pera aí. Tem gente que não tem arma nessa bagaça. Pera aí. Vamos lá. Ó. Science. Pega aqui. A galera vai tudo atacar de longe. Aqui também. Aí vem o Educraft. Vai. Vaza véi. Isso aí. Vaza. Aí. Agora tá tirando. Agora o jogo virou. Tira na cabeça. Saúde. Eita. Deu problema aqui. Aê. Aê. Desvesti. Por que que eu não posso pegar hein? Camisa. Não. Então vamos deixar o ca... Ih. Que que rolou? Que que ele falou ali. Equipamento. Teve uma conversa profunda. Ah. Tá. Aqui. Você pode fazer o seguinte ó. Você vai. Aê. Consumir não. Por que que o cara não pode transportar hein? Guarda. Pode priorizar. Ele não é transportador. Então a gente precisa de alguém de transporte. Educraft. Priorizar. Vai. Só enterrar. Aê. Temos ouro aqui. Isso é bom. Ouro. Mas ó. Já tá rolando um progresso. Agora sim vai rolar invasões. Vão rolar invasões. E os negocinhos vão ficar mais violentos. Beleza? E energia tá gastando hein cara. Isso aqui gasta energia? Gasta velho. Gasta energia cara. Isso aqui gasta energia. É. Isso aí gasta energia rapaz. Tem que procurar um negócio geotérmico aqui. O inverno tá acabando. Isso é bom. Tá bom. Mas então é isso aí gente. Vou ficando por aqui. É. Vamos lá. Vamos ver o que vai ser esse esquema aqui. Tá rolando os progressos bons. Mas. Se tiver uma dica. Deixa aí nos comentários que é importante. Beleza? Vou ficando por aqui então. Um abraço pra você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.